E Deus, nosso Senhor, lhe ajude, filha. Acho que só Ele pode fazer algo por você. O Senhor, lhe ajude, filha. Desesperada, não entende? Já não suporto mais ver o que está fazendo com a sua vida. Não posso ficar de braços cruzados vendo a sua amargura crescer dia a dia. Estou com essa angústia porque a amo, Valentina. Amo você como uma filha, você sabe. Eu sei, mas essa não é a maneira de me ajudar, tia. Ou não entende o que eu preciso. É esquecer pra sempre o Alonso. Por que todo mundo insiste em me fazer lembrar dele? Por que não me respeitam? Pelo menos, só um pouquinho. Isso é tudo que eu estou pedindo. Respeito. Valentina, querida. Eu sei que você sofreu muito pelo que Alonso lhe fez e que ainda sofre por ele. Mas pense que, afinal, você não é a primeira nem será a única mulher enganada por um homem. Por favor, você tem o temperamento necessário para superar isso e muito mais. Não deixe a lembrança desse homem que não vale a pena marcá-la para sempre. Ele não era qualquer homem. O Alonso era o homem que eu amava com todas as minhas forças. Ele era a minha vida inteira. Nunca mais vou conseguir me apaixonar. Nunca mais vou poder confiar em qualquer outro homem. Filha, Valentina... Por favor, me deixe. Filha... Eu garanto que em pouco tempo, com esse reprodutor, vai duplicar as cabeças e o investimento. Tudo bem, fechado. Amanhã eu trago dinheiro e carrego os animais. Eu espero sim. E dou minha palavra que não vai se arrepender dessa compra, hein? Eu só espero que não esteja fazendo nenhuma besteira. Até logo, seu Sancho. Espero vocês. E passem bem. Se você achou caro, podemos procurar mais, viu? Mas eu duvido muito que possa encontrar coisa melhor que aqui. É, já sei, Sabino. O problema é que eu vou gastar muito mais do que imaginei com a compra dos animais. E se o banco não aprovar rápido o empréstimo que eu pedi? Ela vou ter dinheiro nem para pagar os salários dos trabalhadores. Vamos. Parece boa pessoa, seu namorado. Ai, não pensa isso, não. Eu e o Timóteo somos amigos. Bom, ele quer namorar, mas eu ainda sou pirralha para ficar me apaixonando. Ah. Não é o nosso nome. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto